Eu sou o palhaço, e se você não deixar o like nesse vídeo, agora eu irei te pegar. O mundo todo, eu sei que tem um montão de palhaço botando medo aí na galera e tal, e tão assustando a galera, né, pelas cidades aí e tal. Então hoje eu vim mostrar aqui pra vocês, eu jogando com um personagem aqui, que no caso é o nosso palhaço aqui, que não tem especificamente um nome, né, é qualquer palhaço mesmo. E antes de deixar, eu queria pedir pra vocês deixarem um like, cara, porque tá sendo muito difícil gravar esse vídeo, é a terceira vez que eu tô tentando, então por favor, apoia com um like aí. E mano, sério, eu vou falar pra vocês que eu tenho muito medo de palhaço, e tá me dando um pouco de pavor, olha essa cara, mano, se você tiver um pouquinho de medo, me fala, mano. Então beleza, a gente vai entrar na primeira partida aqui, e é nóis. Então pessoal, entramos aqui na primeira partida, e a gente já veio muito forte, velho, eu tô, fiquei impressionado aqui agora, sério, a gente pegou bastante item, velho. Quem é que viu o cara se suicidando aqui agora, velho? Muito estranho, sério. Velho, eu queria explicar um negócio pra vocês, que tá dando muito medo gravar isso aqui, porque, velho, olha a cara desse palhaço aqui, mano. Tem um cara por aqui, né, eu tô sentindo que tem um cara por aqui, porque eu ouvi um barulho, eu tô, eu tô meio ressentindo. Tá, eu vou pegar um negócio aqui, e a gente, nossa, velho. Ah, isso aqui é inscrito, velho, eu acho que é um inscrito do canal, porque ele me reconheceu aqui, não sei, beleza? Então, tá, deixa eu jogar aqui, a gente caiu na lava, come a capiroto, e joga isso aqui, pronto. Beleza, agora a gente vai pegar alguns itens aqui, e eu queria falar pra vocês, que eu tenho muito medo de palhaço, só que esse cara não tá deixando. Esse cara não tá deixando eu falhar, que eu tenho medo de palhaço. Tá, a gente matou um já, e eu acho que vai ter alguns itens bem aqui, e a gente vai matar esse cara agora. A gente vai matar esse cara agora. Tchau. Pronto, matamos mais um. Eu acho que, ah, eu acho que era o inscrito do canal que tava na nossa ilha. Velho, se for você, me desculpa, mano, mas não tinha como eu saber, tá? Então, tá. E, cara, velho, eu não tô conseguindo falar, porque esse aqui tá muito frenético, tá? Deixa eu ir pegando o baúzinho falando, porque desde que eu era criancinha, eu tenho muito medo de palhaço. E isso aconteceu porque, basicamente, eu assisti umas novelas, que tínhamos palhaços. Quem assistiu aí também, ou o pai assistiu, não sei, eu só sei que dava muito medo palhaço da novela, mano. E eu tenho isso até hoje, e ainda mais com essa polêmica que tá tendo aí, basicamente, né, de palhaços, pegando pessoas e tal, assustando. E aí eu fiquei com mais medo ainda, entendeu? Então, hoje, velho, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui assustar a galera também e, tipo, dar o troco, tá ligado? Porque, tipo, se a galera assusta a gente, a gente vai assustar eles de volta. Então, peraí, deixa eu dar uma olhada ali. O cara tá bem ali naquela ilha. Deixa eu dar uma visitada nele aqui. Opa, colega, vamos conversar. Cadê? Onde é que sobe nessa ilha aqui, velho? Tá, eu não tenho picareta. Tá, eu tenho uma picareta aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir quebrar. Ah, nossa, ele tá debaixo da água. E, beleza, pessoal, entramos em mais uma partida aqui. Na minha opinião, a última partida a gente venceu até que fácil, né, velho? Porque foi só pegar, matar alguns caras lá, matamos um, matamos outro. Sem querer matar, matar um inscrito do canal, eu acho. Então, qualquer coisa, me desculpa aí, velho. Eu não sabia que era você, beleza? Porque você tava invisível, você não tava mostrando seu nome. Então, ai, ai. Pessoal, pessoal, estamos pegando fogo. Mas, beleza, pessoal, já entramos em mais uma partida aqui. Tá sendo um pouco difícil de gravar isso aqui, porque quando a gente não ganha, velho, sempre tem alguma coisa muito louca que acontece que faz a gente perder. Porque, tipo, se a gente não ganha, é lógico que a gente perde. Mas, mano, não é perder, assim, é perder de uma forma muito estranha. Sempre é uma coisa muito estranha que acontece. Mas, beleza, então, tá? Deixa eu dar uma olhada. Pelo visto, olhando pelas outras linhas aqui, tem mais coisa aqui embaixo. Então, tá, deixa eu quebrar aqui com a nossa super picareta, né? Então, pera, deixa eu quebrar aqui, velho. Eu acho que vai ter mais um... Ai, se a gente cair levadando aqui, vai ser muito ruim. Vai ser... Ah, nossa, já caiu um 7 na sala de baús. E, pelo visto, já pegamos até um Ender Pearl aqui. Então, já vai ser mais de boa para a gente estar ficando forte lá no meio. E também pegamos uma Capiroto Bolada. Cara, eu tava com o plano de fazer uma coisa bem diferente nessa partida, que é, tipo, tentar assustar a galera. Tipo assim, tentar ficar do lado de algum e depois... Ah, tem uma portinha aqui eu quebrando as coisas, né? Desculpa, mapa. Deixa eu até botar um bloco aqui para me redimir. Deixa eu dar uma olhada aqui. Temos eu e mais 5 caras. 5 caras, no caso, né? Mais 5 pessoas jogando conosco. E, tá, eu vou comer logo esse negocinho aqui. Eu vou tacar ainda por lá em cima. E vou comer... Não, não vou comer ainda não. Porque... Se eu houver um barulho aqui, eu como. Não, agora a gente tem 2. Então, bora comer logo. Porque aí a gente já fica, tipo, livre de riscos. Né? Porque, tipo, se um cara chegar aqui e bater na gente... Aí a gente vai ficar meio triste, né? Porque morrer aqui não seria legal. A gente já está ficando forte aqui agora. Então, é bem provável que a gente não perca. Mas nunca se sabe, né, pessoal? Então, tá. Eu vou tentar fazer o que eu tinha falado para vocês, que é assustar a galera. Porque qual é a lógica de um palhaço se você não assusta, né? Se bem que o intuito de um palhaço é alegrar, né? Mas... Igual, esse vídeo aqui é para alegrar quem está assistindo. Mas... E ao mesmo tempo é para assustar quem está jogando. Então, olha que legal. Faz todo sentido, véi. Então, uma coisa é ligar a outra. Então, tá. Deixa eu pegar aqui. Tem uma poção da força. Tem uma poção de regeneração. E tem uma poção de... Fire Resistance. Fire Resistance é a nossa poção de hoje, tá? Não tem mais nada que eu possa pegar aqui que deixa a gente mais forte. Só... Nossa, véi. Que que é isso? Putz, mano. Olha a repulsão dessa flecha desse cara. Tá, eu... Nossa. Nossa, tem alguém já no meio aqui. Já tem alguém aqui nesse meio. Mano... Ele tá invisível. Ele tá invisível. Eu já sei o que a gente vai fazer. A gente vai usar essa poção de força aqui. E... Sair botando fogo em tudo. Essa é... A... A lógica da vida. Ó, já pegamos aqui mais um cara, então. Tá, mais um não. Que eu acho que esse aqui é o primeiro, né? Se eu não me engano. Ele não tá conseguindo bater na gente. Porque a gente tava muito forte. Então, ele praticamente não conseguiu triscar na gente. E só falta eu e mais um cara. Mano, se for esse cara que tá aqui no meio, eu vou ficar muito chateado. Vou ficar muito chateado. Ó, ó. Ele tá bem aqui. Esse cara bem aqui, ó. Ó. Então mata, 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 mata. Tá, come a maçã dourada. Come a maçã dourada. Eu não sei se ele tem capirota. Então a gente tem que comer aqui pra se garantir e tal. Então vamos comer agora. Provavelmente ele tem. Eu vi ele comendo a maçã dourada aqui. Então a técnica vai ser combar ele pra fora. Pra fora. Comba, comba, comba. Comba. Tá. Eu acho que ele vai ganhar a gente no PVP. Sério, mano. Ele tá matando a gente muito rápido. Olha só isso. Na verdade é porque, tipo assim, ele não tá batendo na gente. Mas como ele tá... Eu acho que tem repulsão isso aqui. Tem repulsão. Ele vai acabar matando a gente. Ele vai acabar... Isso aqui vai virar um PVP infinito. Porque ninguém vai conseguir matar o outro. Então vai agora. Matamos. Boa, galera. Ele não consegue com o palhaço. Sério. Mas então, pessoal. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Eu espero que de coração que todo mundo tenha gostado. De verdade. E cada um que tenha gostado, cara. Não se esquece de avaliar esse vídeo com gostei. Porque me ajuda demais. Se o mapa tá bugando. Mas a gente continua mesmo assim. Beleza? Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve. E se você já for inscrito... Não esquece de ativar o sininho. Porque isso me ajuda pra caramba. Pra tá recebendo os vídeos aqui do canal. Beleza? Olha só, mano. Isso aqui dá muito medo. Olha o palhaço. Escureceu. Ficou branco. Escureceu. Ficou branco. E escureceu de novo. E ficou branco. O que eu tô fazendo? Tá ligado? E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais. Tá tudo aqui embaixo na descrição. É isso. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E... Tchau. Não se esqueça também de deixar um like. Porque senão você se lembra, né? Eu vou atrás de você. E você não vai gostar muito disso. Eu te garanto. Tchau. Tchau.